Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de geometria analítica. Vamos falar de distância entre retas paralelas. Você já deve saber calcular a distância entre um ponto e uma reta. Vamos aprender agora a calcular a distância entre duas retas. Então temos essa questão aqui. Dadas as retas de equações y igual a 4x mais 2 e menos 2x mais 1 meio de y mais 3 igual a zero, responda. Letra A. As retas são paralelas. Lembrando que para elas serem paralelas, o coeficiente angular da primeira deve dar igual ao coeficiente angular da segunda. A forma mais fácil de determinar o coeficiente angular, uma vez que você conhece a equação, é colocar a equação da reta na sua forma reduzida. Perceba que essa primeira aqui, você já tem na forma reduzida y é igual a 4x mais 2. Quem é aqui o coeficiente angular? Vamos chamar aqui de m. O coeficiente angular é quanto? É 4. Então o coeficiente angular dessa reta é 4. E quem é o linear? O linear é 2. Agora, note que essa outra reta aqui não está na sua forma reduzida. Mas aí a gente pode passar essa equação para a forma reduzida. Vamos isolar o y. Vai ficar assim, 1 meio de y é igual. Esse valor aqui está negativo, passa mais. Fica 2x. Esse 3 aqui está mais, passa menos. Fica menos 3. y é igual. Agora, uma vez y dá y. Esse 2 aqui que está dividindo, ele vai subir multiplicando toda essa expressão aqui. Vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Portanto, 4x. E 2 vezes 3 dá 6. Portanto, está aqui a equação em sua forma reduzida. Quem é o coeficiente angular? É 4. E o coeficiente linear n é menos 6. Perceba que, nesse caso, o coeficiente angular é 4. E, nesse caso aqui, o coeficiente angular também é 4. Quando a gente tem duas retas que têm o mesmo coeficiente angular, a gente diz que sim, elas são paralelas. Na letra B, eu quero saber qual é a distância entre as retas, caso elas sejam paralelas. Já vimos que elas são paralelas. Qual é a distância entre elas? Então, é o seguinte. Você tem aqui uma reta e você tem outra reta aqui paralela. Se você pegar um ponto nessa reta aqui, vou fazer de azul. Se você pegar um ponto nessa reta e traçar um segmento até a outra reta, formando com esta um ângulo de 90 graus, essa vai ser a distância. Então, tudo que a gente precisa saber é o quê? Um ponto nessa reta e saber qual é a distância desse ponto para essa outra reta aqui. Tudo bem? Ou, então, um ponto nessa reta e você encontra a distância para a outra reta. Então, vamos lá. Vamos determinar um ponto nesta reta aqui. Vamos dizer que o x seja zero. Eu posso atribuir qualquer valor para x para encontrar o y. Ou, então, atribuo qualquer valor para y para encontrar o x. Tanto faz. Então, o y vai ser igual a 4 vezes x. Portanto, é 4 vezes zero mais 2. Portanto, o y é igual a 4 vezes zero é zero. Zero mais 2 é 2. Portanto, o ponto é quem? É o ponto zero, 2. Você pode também encontrar outro ponto. Se você botar x igual a 1, o ponto já vai dar quanto? Já vai dar 6. Botar x igual a 2 vai dar 10. E assim por diante. Mas não muda a resposta final. A distância entre o ponto e a reta que está aqui embaixo vai ser sempre a mesma. É sempre constante. Porque essas retas são paralelas. Beleza? Vejam só. Para encontrar a equação... Para encontrar a distância de uma reta até um ponto, eu preciso ter a equação da reta na forma geral. Aqui ela está na forma reduzida. Então, eu vou colocá-la na forma geral. Percebe que aqui também ela está na forma geral. Mas aqui está com uma fração. Vai ficar mais ruim da gente fazer a conta. Vai ficar pior. Então, eu vou colocar essa daqui na forma geral. Porque elas são equivalentes. Mas aqui está mais fácil. Passa o primeiro membro e fica menos 4x. mais y, mais 6, igual a 0. Esta equação aqui é equivalente a essa daqui. Mas essa, como tem uma fração, fica mais fácil trabalhar com essa daqui de baixo. Beleza? A distância de ponta reta é dada por quem? O módulo de ax mais by, axp, né? Ax do ponto, y do ponto, mais o c. Está aqui o a, o b é quem está junto de y, portanto é 1. E o c é o termo independente, a, b e c. Tudo bem? Aqui é x do ponto e aqui é y do ponto. Tudo isso daqui dividido pela raiz quadrada de quem? a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos às substituições. Módulo, certo? Para não correr o risco de dar negativo. Quem é o a? É menos 4. Então fica menos 4 vezes o x do ponto, que é 0. Menos 4 vezes 0. Mais quem é o b? É 1 vezes o y do ponto, que é 2. Mais quem é o c? É 6. Tudo isso daqui dividido pela raiz quadrada de a, que no caso é menos 4 ao quadrado, mais b ao quadrado, que no caso é 1 ao quadrado. Agora é só resolver. 4 vezes 0 é 0, não faz mais influência nenhuma. 2 vezes 1 é 2 e aqui dá 6. Então em cima vai sobrar 2 mais 6 no módulo. E embaixo vai sobrar quem? A raiz quadrada. Menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. Porque exponente par é resultado sempre positivo. E 1 ao quadrado dá 1. Gente, em cima dá 8. E embaixo dá raiz quadrada de 17. Geralmente quando a gente chega aqui, a gente faz um processo chamado de racionalização. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 17. Porque raiz de 17 sobre raiz de 17 dá 1. Portanto não altera o valor. Então em cima vai ficar quanto? 8 vezes raiz de 17 dá 8 raiz de 17. Sobre raiz de 17 vezes raiz de 17. Como você tem um radical multiplicado por ele mesmo, sobra apenas 17. E essa daqui é a nossa resposta portanal. A distância entre essas retas é 8 raiz de 17 sobre 17. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu respondo. Tá bom? Se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixem aquela curtida se já for inscrito e o comentário. Até mais. Tchau, tchau.